E aí, seus maconhistas, sou a Vera. Sejam muito bem-vindos a mais um Na B. Hoje com uma pessoa muito especial, um dos DJs mais pesados da cena de São Paulo. Que, inclusive, carrega nas costas a sua festa, né? Tipo, assim, itinerante, tem vários picos aqui. Há 11 anos! Se você não conhece, anota aí, Songs for Smoker, do brabíssimo DJ Cocay, velho. Que satisfação, que honra aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, velho. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, que você tá aqui. Eu fiquei feliz demais que vocês me convidaram. Pô, 11 anos é muito ano fazendo festa, hein? É muito tempo, mano. Muita aprendizagem. Muito tempo, mano. Mas passa voando. Que loucura, velho. Voando, né, velho? Passa voando. Eu tava fuçando ali tua história, mano. Tipo, assim, você já, desde pequenininho, dentro de casa, já vinha com... Já tinha um lance artístico, né? Acho que muito pelo gosto musical da tua mãe. E atrelado, assim, com o lance do teu pai já ter sido vocalista de uma banda de blues. Como que foi isso? Porra, eu cresci ouvindo música. Sei lá, meu pai, ele é uma curiosidade que poucos sabem. A banda dele chamava de Veludo e foi a primeira banda de blues no Brasil a ser gravada em disco de vinil. Neste mundo tão cruel Pela Baratos e Afins do Calanca, do Luiz Calanca. Então, eu lembro de eu, no meio dos discos de pequeno ali, vendo James Joplin, Led Zeppelin, Iron Maiden, Jimi Hendrix, B.B. King. Meu pai sempre foi do blues. Uma coisa mais pro lado, o rock psicodélico ali também. Então, eu cresci ali nesse meio. Minha mãe ouvindo Titãs, música brasileira, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que ela ia muito pra Bahia. Desde pequena, minha mãe vai pra Bahia, que tinha uma amiga lá e tal. Meio natural, assim. Mas que momento que, tipo, sentou, olhou e falou Caraca, mano, música é meu bagulho. Nossa, eu acho que foi bem na infância, com a MTV. Nossa. É. Quanto ano você tem? Eu tenho 33, fiz sexta-feira, agora, passada. Você pegou o auge da MTV. Parabéns, cara. Peguei o auge da MTV, foi. Obrigado, aquariano. Peguei o auge da MTV, acho que a MTV, assim, sei lá, começo dos anos 2000 ali, que era bem música mesmo, disque MTV, todas essas paradas me educavam musicalmente. Eu ouvia muito Nirvana, The Doors, sabe? Essas coisas assim, que hoje em dia a molecada nova nem sabe que existe isso, né, mano? Esse tipo de música. Acho que foi a primeira vez que eu tive vontade de trabalhar, de fazer música, assim. E aí, mas sempre no rock, né? Não tinha conhecido o rap ainda. A MTV só tinha o yo, o rap não era o mainstream, né? E aí, eu tive uma banda de rock também. É, na real, eu fiz parte de uma banda de rock. Na escola eu tive banda e tal, eu tocava guitarra, já por causa da MTV, com a galera da sala que gostava de música. E aí, depois, mais velho, eu fui convidado pra entrar numa banda de punk e rock que já existia, já tinha uma caminhada, já fazia uns shows. Tanto que eu fui, o primeiro show meu foi no Cerveja Azul, que é uma casa famosa. Olha, lógico, lógico. Todo mundo que já pegou uma guitarra na vida tocou no Cerveja Azul. Exatamente. Você tinha uma pedaleira azul? Ele também toca. Eu não tinha nem pedaleira, mano. E eu vou te contar como foi essa história. A banda chamava, chama, acho que não tem mais, Fox Round. Era um trio, e o sonho do vocalista era só ser vocalista, pra ter as duas mãos, sabe? Ser bem atitude e tal, e deixar o baixo de fora. Eu não sabia tocar baixo, nem sei tocar guitarra, nunca soube, mas me arriscava ali. E aí, ele me ensinou três acordes, do Ramones. Ele falou, ó, você vai tocar, bum, bum, bum. Um dia você vai fazer isso. Nesse dia, no show, acabou o show na última música, ele falou, sobe aí, cocai, que você é o Manovo Baixista da nossa banda, juro. Eu olhei assim, eu falei, uau, que demais, né, mano? Aí, subi, toquei essas duas, três notas, mano, o amplificador baixíssimo, pra galera não ver que eu não sabia, e aí, entrei nessa banda. Pô, fiz altos shows, ó. Eu fiz uma parada que é muito marcante pra mim, que foi abrir o show do Mark Ramone, baterista do Ramones, gente. A gente abriu o show dele no Hangar 110. Pô, vários festivales, tipo, Casebre, que é bem famoso, assim, na época a gente fez, eu toquei. E aí, eu saí dessa banda, porque eu faltei num show muito importante. Caralho. É, e aí me espirraram. Também já tava virtuado em outras coisas, já. Aí, me desvirtuei da música por um tempo. Isso daí, eu não sei que ano que era, mas eu devia ter uns 16, até 18 anos, assim, no Hangar. Você dava pulinho hardcore? Dava, claro. Tem vídeos meus no YouTube tocando no Hangar. Se você procurar, aí vocês veem o vídeo. Eu entrei na música com problema de saúde. Eu tive tuberculose. Puta, olha aí, velho. É, tive um derrame numa segunda-feira na Augusta. Caralho, novinho. Eu tava no rolê na Augusta. Eu tive um derrame pleural, que é a água entrando no seu pulmão. Então, parece que você vai morrer afogado, você não pode ficar deitado, falta ar, você fica com febre. Nossa. E aí, eu tive esse derrame, não sabia que era um derrame, fui pra casa, acordei no outro dia, fui pro hospital, exame, fiquei internado. Nessa que eu fiquei internado, tinha um amigo meu que tocava como hobby em algumas casas de São Paulo. E aí, ele falou assim, esse daqui é meu computador, esse daqui chama Virtual DJ, que é uma plataforma onde simula dois tocadiscos e você consegue passar uma faixa pra outra faixa. Consegue mixar as músicas. Ele falou, pega só as músicas que você gosta, não tem o que você faz aqui no hospital, fica tocando aqui, gravando. E aí, que eu virei DJ, mano. Gostei e comecei a tocar. Comecei atrás, saí do hospital e tal. Comecei a acompanhar na real ele, esse cara que já tocava. E quando eu fui ver, ele vendeu os equipamentos dele pra comprar o meu. Exatamente isso. Ele falou, não, eu já tô no meu trampo aqui, parei de tocar, vou vender minhas paradas pra te ajudar a comprar seus bagulho. Caraca, mano. E aí, foi indo aí. O resto, 11 anos aí. Um pontapé desses, hein, velho. Caraca. A males que vem para o bem, né? E como que foi essa junção? Porque você é um exímio maconheiro, né? Eu sou. E como que foi essa junção? Porque a gente tava trocando ideia, né, sobre como que é a ganja na sua produção também, que eu vou querer saber sobre isso. Mas eu queria saber como que foi esse encontro, assim, se houve uma diferença do cocai que produzia a música antes da ganja pra depois da ganja. Sim. Quando eu comecei a tocar, eu já fumava ativamente há muitos anos. tanto que eu comecei a tocar com a minha festa, que chama Song Story Smoker, e ela é o nome de uma pasta do meu computador. Um amigo meu, quando eu saí do hospital, falou assim, ó, eu abri um bar, cola aqui pra você ouvir como que é o bar, tomar um açaí. Eu fui lá, ele falou, ó, vamos pôr as músicas pra eu tocar aqui na sexta. Qual que é o nome da festa? Aí eu falei, puta, qual que é o nome da festa? Do nada, vou ter que arrumar uma festa. Aí eu lembro de uma pasta minha que chamava, a única pasta que eu tinha no computador era Song Story Smoker. Aí eu falei, ah, Song Story Smoker, põe aí. Aí ficou o nome da festa e meio que criou uma identidade também minha nisso, né? Porque é uma palavra que fala de fumaça em um dialético, acho que jamaicano, smoke, acho que é tipo um dialeto jamaicano. E o smoke que eu tirei é de uma música, de uma música jamaicana também do Tristan Palmer que ele fala de Joker Smoker, que é o fumador palhaço. Que usa maconha de qualquer jeito, que não tem o respeito pelo lado espiritual da maconha também, né? O famoso vacilão. O famoso vacilão. Pô, que massa. Mano, eu indico muito essa festa, tá ligado? Uma galera, principalmente quando é fã do canal, mano, que eu já sei qual que é a vertente, aí fala, mano, eu não sei, tô colando em São Paulo, não sei pra onde ir. Eu falei, mano, caça essa festa aqui, vê se vai ter essa festa aqui. Aí a pessoa já vai, já pesquisa onde tem, porque eu sou fã também. Eu sou fã também. Eu sou fã também. normalmente quando a galera, no equivalente do álcool, a galera estaria muito bêbada, falando alto, querendo arranjar treta. Na ganja a galera tá só de boca. É, vamos comer. O McDonald's também. Nunca tem uma treta, isso é muito louco, mano. Isso é verdade, mano. Pode pá. E combina muito. E assim, tipo, a gente tá 11 anos nessa resistência, não é fácil. Pode crer. Achar lugares que deixam a gente fazer o que a gente faz, pelo preconceito ainda que tem com a ganja, né? É difícil. Tipo, não é uma parada legal ainda aqui no nosso país. Então, a gente sabe que tem que dar nossos pulos ali, né? Nossa festa sempre foi de sexta, depois de 5 anos pra cá virou pra quarta. Quarta-feira, rap até de manhã. Bem difícil. Resistência. Rap, maconha numa quarta-feira. É, mas tá dando certo, parece. Pô, 11 anos, né? Até o momento, porra. Mas, enfim, isso que eu ia te falar, mano. Tô conhecendo muito mais você nesse papo aqui do que todo esse tempo. Porque eu não sabia dessa jornada toda, velho, com a música, tá ligado? Tudo que trouxe. Tu acha que tu, porque assim, tu tem vários estilos. Eu não entendo muito, né? Mas eu sei que DJ, tem aquele DJ que aperta o botão, pá, 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 pá. Tem o DJ que coloca o disco ali e faz um, aprendi uma palavra nova hoje, mashup. É, eu adoro. É, então, aí, ó. Que tal? Faz todos os remixes, as paradas. E eu sempre vejo, tu postando no Reels do Instagram, esses mashups aí, né? Umas misturas, né? Umas misturas, isso. E, mano, quantos discos você acha que você tem? Ó, os vídeos que você vê, meu, é digital. Aham. Os discos são discos digitais, aquilo lá. Aquilo são, chama timecode. Ele é um disco que tem uma tecnologia que passa todas as músicas que tem no computador para um simulador de disco de vinil. Então, ele é um simulador de disco de vinil. Qualquer áudio, eu pego sua voz e coloco naquele disco e fico riscando. Aham. Se eu quiser. Entendi. Eu posso fazer. Mas eu tenho bastante disco também em casa. Eu compro disco, tenho disco, sei lá, mas eu devo ter uns 500 discos. Não tenho muito, não. Caraca, mano. 500, né? Não é muito, velho. Como que não é muito? Eu tô muitos anos sem comprar disco. A pandemia veio bem forte, assim, pra mim, que trabalho com música. E na época da pandemia, foi a época que eu tava mais comprando disco. e aí eu parei de comprar mesmo. Não tinha nem dinheiro pra comprar comida, quiçá pra discos, né? Foi a época que eu desanimei, assim, aí eu tô voltando de leve agora comprar um por mês, dois por mês. Você é o tipo de cara que tem muito acessório canábico? Tipo, tem aquele espacinho na tua casa que é cheio de parada. Mentira, um guarda-roupa. Juro, um guarda-roupa enorme. A gente manda um vídeo depois, enorme, com gavetas, enorme, deixa mentir. Caralho. Tem um guarda-roupa enorme. É mesmo? Sério, mano. Um guarda-roupa, É porque eu nunca vi alguém ter um guarda-roupa cheio de bagulho velho. É quase isso, fica no estúdio, um guarda-roupa inteiro. Três gavetas, seda, blanche, chavador, slick, tudo que você imagina tem lá, tesoura pra trima, tudo. Várias tesouras, cuias. Vou mostrar uma parada aqui que eu não sei se você tem, até porque é lançamento, hein? Olha só esse tamanho de pote da Esquadáful pra armazenar até um litro, mano. Esse daqui cabe, tipo assim, até que dá pra sua semana, cinquenta e seis gramas. Tá ligado? Olha esse pote aqui, mano, grande, hein, velho? Caralho, pesado, hein? E ele tem aquela paradinha UV pra curar? Sim. Ele é um pote perfeito pra, tipo, tanto colocar a ganja pra curar, quanto pra armazenar mesmo. Porque, tipo, quando a gente guarda a ganja num pote, né, se ele for transparente, ele vai absorver todo tipo de luz, né? Luz de, tipo, raio solar, enfim, luz. Outras luzes, todo tipo de luz. E aí ele é feito de quartzo ultravioleta, tá ligado? Então, tipo assim, que agora, não sei se vai conseguir ver, mas ele é meio roxinho, tem umas partes, assim, por dentro que ele é meio roxinho. E ele é o pote da Esquadáful, tipo assim, o maior que tem. Tem uma família de potinhos, esse é o maior que tem. E aí, que se você quer saber mais dele também, tem lá na página da Esquadáful, pode colar. também tem... É a nossa loja, né? Tá entrando agora na nossa loja, tá tendo. Tá tendo também promoção absurda das peitas mais palosas da internet brasileira, mano. A última coleção tá com 38% de desconto, o maior desconto da história dessas peitas. Então aproveita que tem uns tamanhos que acabam rápido, depois vai ficar chorando. Cola lá na loja 1,2, tem uns bang, tudo pra você ficar paloso, inclusive... Como eu sou uma mina que pensa muito bem na hora de dar presentes e você é um cara que é DJ e vive o lifestyle do bagulho, que viaja, eu peguei um tamanho que eu acho que vai ser perfeito pras suas viagens. Olha... Mas antes, queria te dar tudo aqui, isso daqui, ó. Meu Deus, vamos abrir mais um armário. Isso aqui é uma parada muito legal que ninguém tem, só você vai ter, entendeu? Colocar na parede, deixar ali e pá. Nossa, muito foda, obrigado, muito obrigado mesmo. Tome junto, pô. Fico muito feliz, muito obrigado, viu? Nossa, adorei tudo já. Adorei tudo. Puta, isso daqui foi demais. Isso daqui eu tenho medo de avião, mano. Mentira. Juro, muito medo de avião, isso daqui vai me salvar muito. Mentira. Juro, eu tô lendo agora no avião. Esse é um livro muito brabo que fala sobre a Mila, referência do rachixe, né, velho? Você viaja pra caralho que tem medo de avião, mano? Tenho muito, mano, muito medo. Eu adoro. Tenho muito medo. Assiste lá o Lito, mano. Eu sou, lógico, eu assisto, eu vejo um monte mais lá, mano. Mas qual foi o seu maior medo? Caí mesmo? Caí, mano, lógico, só caí. Não, dormi, né? Eu já peguei umas turbulências que me machucou até, assim, braço de bater já. Turbulência sinistra indo pra Porto Alegre, sinistra que eu falava, pute, agora tem que voltar. Se eu fosse voltando, eu não ia ficar sem pegar. Havia um tempo, irmão, agora eu tinha que voltar pra São Paulo. Mas eu vou te falar um bagulho, eu fui lá pra Roma, né, e num dos últimos dias eu ganhei um baseadão de CBD, assim, tá ligado? Eu tava no último dia, vou queimar tudo mesmo, pá. Já na esperança, doidão, né? Beleza, fui até o aeroporto, não sei o que lá, eu queimei antes de ir pro aeroporto, tipo, no caminho. Certinho, assim. Daí eu cheguei no aeroporto, eu tava de boa, nem bateu, nem vou ficar doidão, não sei o que lá. Mano, eu cheguei no avião, sentei, mano, a mulher serviu a comida, eu comi, acordei em São Paulo. Ah, que delícia. Juro que delícia. Foi o melhor, foi o melhor uso de um bag de CBD que tive na minha vida. Foi um teletransporte, praticamente. Minha mina devolveu minha bandeja de comida. É, eu quando eu pego o avião sempre tô drenado de THC, pode ser que eu acho que ajude um pouco. É, né? Mas acho que ajude um pouco, bate uma ansiedade, você fica, ai, porque é alto. Uma coisa que eu tava, não tava no seu kit. Ah, olha que demais, tem mais coisa. Eu acho que esse tamanho vai ser um tamanho da hora pra tu carregar, entendeu? Perfeito, eu já vou extrair ele hoje. Aí, ó. Nação de Story Smoke, ó. fechar ele. Muito bom, hein? Nossa. É igual aquele, só que menor. Exatamente. É um tamanho de viagem. Chave, muito bom. Inclusive, tem uma parada engraçada que rolou aí esses dias. Tava, ah, mano, tava arregaçada, acho que da academia não ia conseguir voltar andando pra casa e pedir um Uber, né? Aí, ó lá no Uber, tá, não sei o que lá, trocando ideia e tal. Aí, o cara, pô, Jéssica, então eu te conheço. Falei, é mesmo, é. Ele, eu sou aluno do Cocai. Falei, que? Isso, Cocai. E aí, porra, que que é isso, mano? Tu dá aula também nas paradas? Porra, dou aula. Eu dou aula já vai fazer uns seis anos. Eu trabalho com alguns rappers também, né? Eu trabalhei, acho que o primeiro rapper foi o Tião e o Valente e o Réu lá da Quebrada. Depois comecei a trabalhar com o Predela do Costa Gold, com o Nog, com o Sandrão do RZO, com o Dalsim e eu fiz um trampo solo com o Adonai, que era um dos integrantes do Costa Gold. Nossa, meu crush é eterno. E aí, eu e o Adonai, a gente deu uma oficina de hip hop, entre aspas, porque só tinha dois elementos, o DJ e o MC no Sesc Pinheiros. e aí comecei a dar aula ali. Eu montei meio que um curso, uma estratégia ali de como ensinar a galera, aprender um método meu. Doideira, porque eu nunca tinha dado aula nunca na minha vida. Mas nesse curso que eu dei no Sesc, saiu vários DJs que tocam até hoje, o DJ 97, que é DJ do Dô Raiz, toca pra caramba. O DJ Nandes acabou de ser campeão de um campeonato de DJ, tá ligado? Os moleques hoje são meus professores eles. Eu que aprendo com eles porque eu fiquei pra trás. Os moleques são muito avançados. E aí comecei a dar aula. E na pandemia, voltei a dar aula particular também. Quando afrouxou um pouco a pandemia ali, o sistema podia se encontrar, eu comecei a dar aula de novo até por causa de dinheiro, por causa de grana também, que não tinha o mesmo fluxo de festa como eu tinha. E aí, esse Uber eu conheci assim, dando aula. Caraca, velho! Hoje em dia, é DJ, Uber e meu irmão. Mas sabe o que é muito louco, velho? Porque o hip hop de ter surgido de uma arte marginalizada, é muito difícil você codificar, é muito difícil você colocar regras e pra... Porque pra você ensinar alguém, você tem que ter um conjunto de regras, de práticas e não sei o que lá. É muito difícil, né? Normalmente, se aprende na vivência, se aprende na rua com o parceiro. Exatamente. Não sei o que lá, né? Eu acho que assim, é legal, às vezes você ter um professor que vai te ensinar onde você vai tirar a sua rodinha da bicicleta. Pode crer, pode crer. Mas pra você dar o grau lá, mano, é na vivência, tá ligado? Você vai se virar nos 30 sempre, é cada... É, cada situação é uma situação. DJ é foda porque é... Pensa, você tá trabalhando ao vivo com pessoas e equipamentos eletrônicos. Tem tudo pra dar errado. Pode crer. Tá. Tudo pra dar errado, tá ligado, mano? Não, mas... É que na minha cabeça eu tô pensando aqueles bagulhos, mesmo do Happy Boom Bap que eles colocavam fita no LP. Sim, sim. Mano, como você vai codificar isso, tá ligado? Porque é uma manha que você... Mano, o maluco te mostra lá, fala, ó, bota a fita aqui, eu sei onde tá o bagulho. E aí eu te pergunto, uma parada mais louca ainda, como que esse cara teve essa visão de fazer isso o primeiro cara? Explica essa brisa porque a galera leiga, tipo, não consegue nem conceber como é essa brisa. eu tô aqui assim, uma fita, tá, uma fita. Tem várias... Vou explicar dois tipos. Um na produção musical e um no toca-disco, no DJ. No DJ, hoje em dia, é tudo analógico. Então, quero uma parte de uma música marcada, eu só aperto um botão e ele fica marcado aquela parte. Que é essa parte da CDJ. É, que é a parte do controlador do meio do mixer. Eu aperto esse botão e ele vai ficar marcado lá uma voz, toda vez que eu apertar aquele botão vai estar lá. Simples assim, só apertar um botão. Antigamente, tinha que passar um giz de cera em cima da onde você ia, em cima do disco, disco original, você passa uma giz de cera em cima do disco. Pra que o giz de cera? Pra você vir com a agulha e fazer um caminho. No giz de cera vai ficar um caminho. Você vem com uma fita adesiva, coloca a fita adesiva e aí na hora que você vai por agulha no disco, ela faz um trilho que te leva até a marcação. Olha que treta. Caralho! Agora, como que a pessoa teve essa... E a agilidade de fazer com dois bagulhos. Tem que ter a mão muito leve. Tem um vídeo do Kylie Jay mostrando essa brisa. Nossa, é do caralho, mano. Mais rápido. Mais rápido ainda. É isso. É isso. Porque não tem botão, tá ligado? Você tem que fazer no vinil. Os botões, eles foram vim tipo em 2015. Sabe? Vim mesmo, realmente. Nossa, agora, mano. mas tem muita gente que ainda toca somente analógico, tipo a discopédia. É uma festa que rola toda terça-feira e é só analógico, não tem computador. E tem outra parada que, por exemplo, a gente nem pensa hoje, porque como está tudo digital, que o DJ vai fazer um mashup, ele tem que fazer o beat da música, sincar o beat. Antigamente, você tinha que vir na rotação do LP, tá ligado? É, não tinha nem o pitch, não tinha nem o BPM pra você chegar na velocidade. Você tinha que aceitar a velocidade na mão, na unha. Mas olha que louco essa curiosidade. Tipo, tem os lados bons e os ruins, eu acho, na minha visão dos dois, né? Mas um lado muito bom aqui é, por exemplo, se você lançou uma música hoje, pô, você tinha que esperar o cara lá de fora gravar o disco. Prensar. Prensar pra mandar aqui pro Brasil pra você ter dinheiro, comprar e poder tocar na festa. Hoje em dia, se lançar um som hoje, eu toco hoje. Eu baixo no meio da festa a música, que vai lançar meia noite. Nesse lance todo musical, quem que são as suas refs hoje em dia? Nossa, ó, vou te falar aqui. Uma das maiores referências pra mim foi e vai ser sempre o Nuts, DJ Nuts. DJ maconheiro, DJ que faz mashup, DJ que tem atitude, que toca músicas que ele arrisca, faz coisas fora do comum. Acho que é um dos, acho que é o primeiro, assim, que eu mais me vejo como uma referência. O KLJ, o Dub Strong, o DJ Kaffin, o DJ Kaffin, eu tenho uma grande referência dele, não só como DJ, mas como DJ e levar a vida como DJ, tá ligado? Porque você, ser DJ é meio que um lifestyle também. Você tem que, pra você dar certo e pra você viver disso, você tem que viver isso real, tá ligado? E o Kaffin, sei lá, desde que eu conheço ele como DJ, ele vive isso, ele é esse lifestyle DJ, tá ligado? Tá aqui, tá ali, viaja, toca com todo mundo, sempre com sorriso na cara, mas é isso. Caralho! Acho que as maiores referências na música, assim, é essa galera. Já teve, já teve algum, algum contratante, algum pico que pediu pra você tocar algum tipo de música diferente que não abordasse tanto a ganja ou que não, sei lá, queimasse um olho no local? O que acontece muito comigo até hoje é tipo assim, ó, eu vou te contratar e tal, tá na última parte do cara pagar o dinheiro pra mim ir, ele fala assim, ah, mas lá não pode fumar, tá? Aí eu respondo bem grosso, falo, sou DJ, não sou fumo, tipo, não sou pago pra ficar fumando, tá ligado? eu sou pago pra tocar, eu não, pô, três horas, duas horas de sete sem fumar pra mim é tranquilo, claro que eu vou odiar, mas... Pô, você não tem a brisa de tipo assim, quando você tá muito envolvido no bagulho, ele acaba virando trampo, isso é trampo, tipo, você vai numa festa, você consegue curtir, você consegue não ficar prestando atenção, tá ligado? putz, mano, eu tô dando, nossa, vou entregar uma loucura minha, esses dias eu tava no sinal, e sabe quando você dá seta? Eu fiquei tentando dar seta igual, pra mixar, tá ligado? No carro, eu só pra cair a seta igual. Não acredito, juro, mano, juro, eu tentando mixar igual no Wii, eu lá, fazendo no carro, não, eu sou meio chato, putz, eu vou em festa, fico prestando atenção no DJ, fico prestando atenção na música, fico prestando atenção, eu sou chato, não consigo, mano, putz, é foda. Essa diferença que a gente tava falando aí um pouco atrás, né, de como era e como é agora tocar e tal, você enxerga que a galera que consome isso, vê dessa forma, ou pelo menos, tipo assim, consegue entender melhor o que que o DJ faz ali na festa? Eu acho que tá começando a entender agora, há pouco tempo atrás, até hoje, tem gente que me pergunta se eu trabalho, mas se é DJ, mas você trabalha? Aí eu falo, trabalho, mano, é DJ e tal, é um trampo, então tem gente que não sabe nem que, dá pra você levar como trabalho também. Claro, tem muita gente que trata como hobby, é falta de informação, tranquilo, mas eu acho que a internet tá trazendo isso, tipo, o Instagram tem muito DJ produzindo conteúdo, então tá sempre no olho na cara das pessoas ali, então acho que agora a galera tá entendendo que ele tá mexendo nos botões ali, tá mudando as paradas, tá ligado? Ah, caramba, tem técnicas, é musical, tipo, tem gente que fala que DJ é músico, tem gente que fala que DJ não é músico, sei lá, é meio difícil falar isso, porque não, que nem você falou, não tem uma partitura, né, não tem, não é um, é uma coisa meio... Gente, pra mim sempre foi músico, tipo, fez parte de... Não, não deixa de ser, porque se você for ver, a gente é o maior termômetro da música, se o DJ tocou é porque a música é boa, e porque as pessoas querem ouvir, saca? Eu vi esse Jesus Lulu Santos falando isso, que ele gosta de andar com DJ, tá ligado? Porque o DJ tá na rua e ele sabe o que é bom, quando ele vai produzir, ele leva o DJ pro dentro do estúdio junto, que o cara vai dar uns macetes bons ali, tá ligado? É que teve uma época, até hoje, mas hoje eu vejo muito menos, né? Quando tipo, ah, tal subcelebridade, não sei o que lá, e a taca de DJ, tem uma festa, é, aconteceu muito isso. Hoje é menos, né? Menos, mas ainda acontece muito, mas aconteceu muito por causa da digitalização dos equipamentos. Pode crer, ficou entre aspas fácil, você só dar o play, abaixar e levantar uma, é uma música, então, tanto de ex-Big Brother aí que você vai... Isso que é a bola, não é nada, tem um meme aqui na cabeça, cara. Deixa eu jogar, destilar o veneno aqui. Um dos caras, um dos caras que é muito grande, que eu não consigo, eu não consigo ver sentido, é o David Guetta, velho, que mano, eu vou defender ele, olha que doideira. Enche o show, enche a casa, enche estádio, tá ligado? E o cara aperta o botão, mano. É porque assim, o David Guetta, ele já tocou muito na raça ali, se você pegar uns vídeos dele, 15 anos atrás, vai ver ele em Biza, magrinho, mixando ali na raça, os sons. Só que o que ele fez? Ele foi pra um lado muito comercial, e muito de produtor. Então, ele no estúdio, ele arregaça, ele vai lá e faz a música dele. Eu acho bom pra caralho. No ao vivo ali, ele não faz muita coisa mesmo, entendeu? É mais um playzinho ali, troca outra música, que nem o Alok, o Alok é um puta DJ gigantesco, bom pra caralho, mãe, pai DJ, irmão DJ. Os dois, mano, a galera fala muito mal dele, ele toca pra caralho, mano. Ele toca demais, irmão, ele toca muito. Só que ele ficou muito conhecido, por causa das músicas dele. Então, a galera fica de pá, DJ de pendrive, não sei o que, porra, mano, vai lá e pega o pendrive dele, e toca que nem ele. Que nem uma multidão, que tá lá na frente dele, lá, ele arregaça, mano. Eu sou fã do Alok, do Vintage, de todos esses DJs, que as pessoas falam que não tocam, sabe? que são comerciais, eu gosto deles. Eu brinco de DJ também, em casa, sabia? Só que é no YouTube mesmo, trocando as coisas. Abre duas abinhas. Vai abaixando uma. Ai, mano, coloca uma base ali no outro, e, mano, tudo, caraca, muito bom, perfeito. Mas é assim, é um começo, já, daqui a pouco você vai ver você tá na controladora. Eu faço, tenho certeza que é hobby, assim, eu gostaria de aprender mais, mas é uma coisa de, tipo assim, pô, gostaria de aprender mais, porque eu acho da hora, não pra eu fazer assim, como, né? Eu nunca tive vontade de ser DJ, eu só fui sendo DJ, foi indo, foi como um hobby, fui numa festa ali, acompanhei outro ali, na outra ali, quando eu vi, o cara tava me dando dinheiro, falando que era meu cachê. Caralho! Deixa eu contar agora, uma curiosidade, meu primeiro cachê, rapidinho, rapidinho. Ah, conta, conta, conta. Essa foi boa, meu primeiro cachê era nesse bar que eu toquei, era um açaí, aí o cara veio com uns 100 reais, assim, pra mim, me deu 100 reais, na época, 100 reais, era, sei lá, igual 400, hoje, 500, me deu 100 reais, eu falei, não, meu, você tá louco, é o SMV ele, eu falei, sai, você tá louco, eu não quero esse dinheiro, é pra te ajudar no seu bar, aí que tá abrindo, aí ele olhou pra mim, falou, irmão, são 10 parangas, 100 reais, juro, aí eu olhei, eu falei, nossa, é verdade, me dá aqui, aí eu peguei, pronto. Ué, claro, mano, não ia recusar, 10 parangas. Ai, abençoado, viu, primeiro pagamento, já foi certeiro, caraca, mano, que da hora, que massa. Como que é? Nossa, vamos fazer, porque assim, a gente tem um quadro aqui, que a gente fica chapado e vai aprender alguma coisa, né, aí já teve o lance de mágica, olha, que louco, vamos fazer, a gente foi fazer na rua, nossa, muito legal isso, a galera tem uma curiosidade, exato, aí, nossa, gente, será que eu vou fazer o mesmo? Lá na mata, a gente é chapadora, louco, hein, da hora. Mano, eu não ia conseguir fazer isso, você faz, fumar um e... Não, mas é porque você aprendendo os bagulhos, tipo, o que é o que, é muito botãozinho, né? É, mas eu ia chapadão pra minha aula, eu tive aula com o professor também, eu ia chapadão. No começo? Eu ia, mano. Que loucura, cara. Mas ó, ele fuma, ele fuma e se dá bem na aula, de boa, mas eu vejo umas pessoas que não se dão bem, eu travo a aula na hora, eu falo assim, ó, irmão, calma, aí eu, às vezes o fume não passa, o cara fala, você não me passou, eu falo, lógico, você não consegue, ao mesmo tempo, calma, boa, já falei várias vezes, eu falo, não dá, primeiro fuma, depois aula. Cada corpo é um corpo, né, mano? Não tem como você falar, vai dar bom também. Exatamente, tem que ter muita atenção ali, na hora. Mas eu vou fazer, certeza. Vamos fazer, vamos fazer, nossa, bom, Miguel, eu quero muito. Isso é foda, mano, porque, tipo, eu já vi um mano mexendo na picape, na lógica mesmo, além de ser muito botão, é de estresse a manual mesmo, assim, de ser rápido. Aham, coordenação motora, é, velho. então. Porque eu, não tem como, você perde a corina, sua motora bebendo, tá ligado? Então uma hora, outra você vai perder ali, todo o DJ perde bebendo. Pô, alguém já derrubou bebida na seu... Já derrubou, uma garrafa de vodka. Nossa, já teve dois casos. Pelo menos vodka é quase, quase que isopropílico. mas foi mal treta, uma foi um copo de vodka na Lions, numa despedida de solteiro da menina, ela entrou, invadiu e derrubou, nossa. Aí tocou uma música só, meu computador ficou preto. Aí eu fui lá atrás dela, ela tava com uma parada de, véu de noiva, sabe, comemorando assim, na hora que eu achei ela, já tava sem, assim, de canto. Aí eu falei assim, você não vai ficar aí curtindo a festa, eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero que você vá embora. Aí o amigo dela abriu a carteira assim, falou, eu pago agora. Eu falei, não, pega meu telefone aí, depois a gente resolve, mas vocês não vão ficar aqui na festa. Ela era tipo, meu trampo, eu não vou ficar, vocês vão ficar aqui na festa, tchau. Aí o segurança da Lions tiraram elas fora. E uma vez, uma mina, uma mina tacou uma garrafa de vodka no meu computador, tipo, do camarote pra baixo. Caralho, mas por quê? Porque ela tava com uma briga com uma menina que tava do meu lado. E a garrafa de vodka bateu no meu computador, explodiu na última música, não parou de tocar música, os rappers continuam cantando, e eu sem entender, eu achei que era comigo. Eu fiquei, nossa, quero ir me bater. Aí a menina que tava do meu lado, eu vou te matar. Foi, nossa, que doideira. Mas deu tudo certo, no final, assim, pagaram e deu tudo certo, mas destruição. Que loucura, Tá vendo, essas coisas não acontecem na ação. É, mas não acontece. No máximo, acaba e vai pro FET. Saber seu lado medicinal, mano, que você tava falando outro dia que você também é paciente, Sim, doutor Pedro. Caraca, que massa. Doutor Pedro tá me ajudando muito, eu não, eu era bem leigo e não conhecia nada sobre o tratamento com CBD, com cannabis, e ele tá me ajudando muito. Já tô no segundo frasquinho, mudou minha vida. Então você é recente, né? É recente, seis meses eu tomo. Que massa, aí tu foi procurar ser paciente, por quê? Eu fui por causa do meu lifestyle, eu tava dormindo pouco e dormindo mal e muito ansioso com as minhas datas, tipo, datas de festa e tal, ficava pensando muito na festa e não no meu dia a dia e tal. E aí eu falei, pô, todo mundo fala dessa parada de CBD, aí vou ver o que é dessa fita. E aí o doutor Pedro me ajuda muito nisso. Que massa. Me ajuda muito, eu tava até conversando com ele agora há pouco aí, é demais. Você tá fazendo uso do quê? De óleo, de gominha? De óleo, gums, das florzinhas de CBD às vezes pra dormir, pra acordar, ele conseguiu um lugar que ainda é autorizado e tal. E é isso, mas o óleo mesmo, eu tô passando bastante creme agora também. Olha, é um creme de CBD bom pra caramba, forte, tipo aqueles doutorzinho, doutorzinho ganjinha. Muito bom, mano. Que massa, velho. Mas o que você sentiu? Qual foi a mudança? A primeira, dor nas costas, né? Dor nas costas, por causa do creme, tipo, eu massageio e passa muito. É, pode ir para. E o CBD, mais a ansiedade, assim, tô bem mais tranquilo, bem mais calmo com relação à data, vivendo um dia após o outro na calma. Eu acho que ainda vai mudar muito mais ainda, porque eu tô no começo ainda. É, aí vai acertando dosagem, vai ver no momento ali pra já criar uma rotina comparada, que da hora, mano. Às vezes eu esqueço de tomar, não vou mentir, esqueço mesmo. É, né? O começo é a adaptação, né? De tudo, pra ver como reagir no corpo, mas muito da hora. Vamos fazer o bate-bola? Chegou a hora de eu fazer o bate-bola? Que legal, isso é um ponto enorme na minha carreira, o primeiro bate-bola. Famosíssimo. Caneca e bate-bola, isso aqui, ó, já era. Zerei o game. Vou falar uma palavra, você vai... Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Maconha. Muita. Vou ser rápido. Eu não esperava por essa, mano. Proibição. Ah, uma merda. Música. A minha. No momento, eu quero a minha, porque esse ano eu vou fazer minhas músicas. Que mágica. Você vai virar o David Guetta? Tua charada. Muito bom. Mas real, é tipo isso. Ai, caraca. Amor. Juliana. Ai, que fofo. Estou chorando uma lágrima. Que fofo. Um beijo, jamaica. Raiz com a galera de 89. Nem imagino. 33. Porra, a minha idade. Como você está se sentindo quando eu tenho a minha idade? Nossa, estou me sentindo um pouco velho. Jura? Juro. Juro, um pouco velho, mas, tipo, só pelo número de espírito e assim, de outras coisas, estou me sentindo jovem, porque eu vejo vários jovens velhos. Só igualzinho, só que ao contrário. Eu penso no número e falo, ah, mas eu estou velho. É, o meu é o contrário. Eu vejo um número, eu fico encanado com o número, mas comigo eu falo, nossa, eu estou muito jovem ainda, está de boa. Tem mais uns 30 anos aí para tocar. Da hora. Rua? Estou sempre nela. Da hora. cara, o que você me deu? Nossa, estava muito cheirando isso daí. Nossa senhora. E se a galera quiser te encontrar, te caçar por aí, ter aula contigo, como é que faz a gente te encontra? Ó, me encontra de quarta-feira, cada 15 dias na Amata, no Clube Amata. Sou residente lá com a nossa festa São Cristórios Moca. só colar, apertar um do bom e apresentar para o DJ. DJ gosta disso. Ou, meu, eu toco em várias festas aí, em Pinheiro, Zona Leste, São Paulo inteiro eu estou tocando. Ou se não, pode me encontrar na internet mesmo, no Instagram, que é arroba Coca Smoka. K-O-K-A-S-M-O-K-A. O editor põe aqui. Caralho! O editor põe aqui embaixo. Pô, mano, obrigado pelo papo. Eu adorei te conhecer mais, velho. Eu também, obrigadaço. Caraca, várias histórias aí que eu vou querer... É legal, porque eu acabo me conhecendo de novo. É, né? Você tem essa filha também. É bom isso aí, legal. Porra, que massa. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigadaço. E vou encher o seu saco para a gente fazer aquele quadro lá, hein? Vamos. Eu quero... Está fechado. Aguardem a Jé tocando. Valeu, obrigada. Tamo junto. Nós. É nós. Valeu, galera. Beijo, tchau. Dá like no vídeo. Esse conteúdo é tudo isso que está escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord e sorteios. Cola lá com a gente.